O chamado sistema Turbo Compound é uma variante da turboalimentação por etapas. Nesse sistema, o segundo turboalimentador não é usado para comprimir o ar de admissão, mas para transmitir a sua energia cinética sem o desvio pela combustão do motor mecanicamente para o volante da árvore de manivelas. O movimento do turboalimentador não pode atuar sem etapas intermediárias sobre a árvore de manivelas, porque, de acordo com o fluxo do gás de escape, a rotação do turboalimentador varia muito e, em comparação, a rotação da árvore de manivelas é relativamente estável. Um acoplamento rígido, portanto, não é possível e uma pequena embreagem é inserida. Esta trabalha com fricção em líquido e compensa, assim, as variações de rotação do turboalimentador. Transmite, porém, a força rotacional. A rotação do turboalimentador precisa ser reduzida drasticamente por meio de engrenagens para ser transmitida ao volante. Por um lado, a força do turbo agora apoia o desempenho do motor. Por outro lado, a força rotacional uniforme tem um efeito estabilizador sobre o giro macio da árvore de manivelas. Em baixa rotação e pouco esforço e com baixa energia do gás de escape, um dispositivo de giro livre evita que o motor acione a turbina. A rotação do turboalimentador precisa ser reduzida. 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 A rotação do turboalimentador precisa ser reduzida.